Diz-lhe Jesus, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei e ele comigo. Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça te darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Estamos na contagem regressiva para a volta de Jesus Cristo. Você também é convidado ao banquete do perdão. Alguém pergunta, o que é necessário para que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Dá um passo para Cristo, e receberás perdão. Alguém pergunta, quanto tenho que pagar para alcançar esse direito? Nada. Jesus Cristo já pagou, e bem pago com sangue no duro madeiro da cruz. Ele disse aos apóstolos, de graça recebei, de graça dai. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta, e espaçoso o caminho conduz a perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos sócios profeta, que vem até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lupos devoradores. Jesus, cuidado com os falsos pastores, esses são cães gulosos, não se podem infartar. Eles são pastores que nada compreendem, todo ele se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Jesus disse, eu sou o bom pastor, reconheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Mas o pastor que não é pastor, de quem não são as ovelhas, verbi o lobo e foge, porque não é pastor, é mercenário. Deus não precisa de dinheiro, não oferece de graça a salvação, que é uma dádiva de Deus aos homens. Nações e tribos, povos e língua, todo povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos que têm de ser, vinde as águas, porque assim diz o Senhor, por nada fosse vendido, também sem dinheiro sereis resgatado. Examinai atentamente a palavra de Deus. Servir a Deus é renunciar ao mundo, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Enquanto muitos estão ansiosos em busca de riqueza, e a escrava da moda arranjar os seus adornos, e outros em busca dos prazeres carnal, pode ser que numa dessas horas o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado fosse na balança e foi achado em falta. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Em mim venha o Pai, se não por mim. Alguém pode até viver sem Jesus. Difícil é morrer sem Ele. Ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Por que motivo morrereis, ó casa Israel? Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Porque este mandamento que hoje te ordeno, que não é encoberto, e tão pouco está longe de ti. Veja que hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. E me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus encaminhe os vossos corações na graça do Filho de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito.